O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma coletiva para falar sobre o relatório. Ele também falou numa audiência da Câmara. As declarações foram meio que morde a sopra. Na Câmara, ele foi suave, falou que o Brasil está tendo uma desinflação acentuada e as expectativas de inflação estão estáveis. Isso animou os investidores. Já na coletiva, admitiu, abre aspas, que a barra está ligeiramente mais alta para acelerar o ritmo de queda de juros. Com isso, as apostas de que a Selic possa cair com firmeza e ficar abaixo de 10% esvaziaram. Isso tirou um pouco do ânimo das ações, já que se os juros não caem tanto, a Bolsa não sobe tanto. Mas na coletiva de ontem, ele falou que à medida que algumas medidas forem aprovadas no Congresso, a percepção de risco fiscal vai cair. Vai, Torinho!